Fala galera, bem-vindos ao canal pra mais um vídeo. Gente, eu tô muito empolgada com esse vídeo que hoje eu vou fazer aqui no canal aqui pra vocês. Uma receita de um bolo, sabe aqueles bolos que você come aí em confeitaria? Aquele bolo integral, sem adição de açúcar, super delicioso. Ele não vai açúcar e não vai farinha branca, mas fica um espetáculo, um bolinho de chocolate que fica delicioso. Gente, olha que maravilha. Muito fácil, é só a gente fazer a misturinha, levar no forno e tá pronto. A cobertura é super simples e o sabor fica maravilhoso. Vamos lá? Vou fazer o passo a passo com vocês. Acompanha aí até o final pra não tá perdendo nenhuma dica. Bora lá! Gente, pra dar início aqui ao nosso preparo, olha pra vocês verem. Separei aqui 120 gramas de aveia em flocos. A aveia é essa mais grossinha, a mais grossa de todos ali que tem, olha. Tá vendo? É o flocos, tá? Aí, então, aqui, separei mais 250 ml de leite, tá? O leite aqui, você já pode aquecer, deixar ele bem quentinho, pra gente tá misturando aqui na nossa aveia, tá? Aqui, gente, nós vamos colocar esse leite. Nós vamos misturar aqui com a nossa aveia e vamos reservar ela por 10 minutos. Gente, esse bolo é tão engraçado que ele fica com aquele aspecto de brownie, sabe? Super gostoso mesmo. Maravilhoso. Prontinho, vamos reservar essa massinha. Agora, gente, nós vamos começar o preparo da nossa massa. Vou precisar de duas bananas. Olha as bananas do tamanho aqui que eu tô utilizando. Tamanho praticamente aqui da minha mão, tá? São duas bananas, mas bem madurinhas. Aí, vocês peguem. Nós vamos estar amassando essas duas bananas. Prontinho, gente. Agora, como a vasilha é grande, eu vou estar transferindo aqui, ó, a banana. Tá vendo que a banana, ela tá bem amassadinha mesmo, né? Ela virou quase uma pasta, um creme, tá? Pode amassar bem mesmo. E ela tá bem madurinha. Então, nós vamos transferir pra cá. Vou estar acrescentando nessa massa de banana, dois ovos inteiros, tá? Pode dar uma mexidinha aí. Se quiser usar o fuê, também pode também. Já vou mudar pra ele. Gente, vou estar colocando aqui, ó, uma pitada de sal, tá? Pra gente estar realçando aí o sabor do nosso bolinho. Separei aqui 30 gramas de cacau em pó. Esse cacau em pó, ele é aquele 100% que eu tô colocando, tá? Então, o que que eu vou fazer? Pra ele não ficar empelotando, eu vou estar colocando ele numa peneirinha pra soltar mesmo, pra desfazer essas bolinhas que vão dando, assim, pra não ficar me dificultando na hora de eu mexer. E tá misturando a massa. Essa peneirinha minha, ela é bem fininha mesmo. Mas você pode usar qualquer uma que você tenha aí, que seja mais grossinha. Tá vendo? Olha, ele vai dando umas bolinhas. e aí a gente aperta ali, ó, e ele vai soltando. Prontinho. E agora vamos mexer aqui, olha, essa massa aqui com esse chocolate, pra deixar ela bem homogênea, tá? Prontinho. Agora com a massa já toda homogêneazinha, assim, olha, eu vou estar colocando aqui 5 gramas de fermento químico em pó. A gente dá uma mexida aqui, ó, pra espalhar bem por toda a massa. E agora, gente, eu vou acrescentar, esperar daqui uns 10 minutinhos, olha como já absorveu aqui a nossa aveia, já absorveu bem aqui o leite. Olha pra vocês verem como que já está. Tá vendo? E agora eu vou acrescentar aqui na nossa massa também. Agora é só misturar toda, todos esses ingredientes aqui. Olha, já está começando a dar uma espumadinha por conta do fermento que eu coloquei. Olha que massa mais legal, gente. Super bonita. Olha que loucura. Tem dúvidas que isso daqui vai ficar maravilhoso depois pronto? Montanha. E vocês viram, né? Não coloquei açúcar, não coloquei óleo e não coloquei farinha de trigo. Prontinho. A massa fica nessa texturinha aqui, olha. Pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Ela não fica nem grossa demais, mas também não fica nem mole demais. Gente, pra estar fazendo essa receita aqui, eu estou usando essa minha assadeira, tá? Ela é antiaderente e ela tem o fundo que solta aqui, tá? Ele é removível. Ela mede 24 centímetros de diâmetro por 6 de altura, tá? Então, aqui na massa, gente, no final aqui, vocês experimentem, vê o gostinho dela. Quem gostar de uma massinha mais docinha, coloca lá o seu docinho, quiser colocar um adoçante ou aquele que mistura ali, aquele adoçante mais magro, aquele açúcar que é misturado com adoçante, também pode colocar e chega lá. Mas se quiser uma receitinha mais fit, faz ela assim mesmo, tá? Então, agora nós vamos transferir aqui pra essa assadeira. E agora aqui, gente, pra finalizar, eu vou estar colocando por cima aqui pra gente estar levando pro forno. São nozes sem casca, tá? Eu estou usando essa daqui inteira. O que eu fiz? Eu peguei elas aqui, quebrei, e olha, deixei elas bem pequenininhas assim, você vai quebrando, e aí nós vamos jogando aqui por cima, tá? A quantidade aí, ó, é a gosto, você vai jogando por cima, que ela vai aderir na massa e vai assar, e ela já vai ficar bem presinha nela. E você pode quebrar aí no tamanho que você quiser. Olha, quebrei mais ou menos assim. E aí a quantidade é a gosto, não vou colocar uma quantidade que cada pessoa gosta mais ou menos. Prontinho, gente, agora eu vou levar ao forno essa massa por entre 35 a 40 minutos. Eu já deixei ele pré-aquecendo ali a 180 graus e eu já volto com vocês pra vocês verem como ficou e pra gente finalizar essa cobertura. Prontinho, gente, o bolinho já saiu do forno. Demorou 40 minutinhos aqui pra ficar pronto. Ele ficou bem assadinho, tá vendo? Coloca ali no meio, ali deu 35, coloca um palitinho no meio, saiu sequinho, tá pronto, tá? Então agora nós vamos fazer uma cobertura aqui pra ele ficar um espetáculo, ficar delicioso aí que a gente tá finalizando a nossa receita. Peguei aqui, ó, chocolate meio amargo, 40%. Aí o que eu fiz? Peguei 100 gramas desse chocolate, coloquei numa vasilha maior aqui e aqueci e aqueci já, quase fervi o leite, leite integral mesmo, 50 ml. Então eu vou estar colocando aqui junto. Pode colocar também o leite vegetal, caso você queira, preferir aí. E também pode estar fazendo a ganache, caso queira, com o creme de leite, que é só levar no micro-ondas, igual eu já ensinei aqui no canal. Aí agora eu tô colocando 50 ml de leite integral e vou misturar aqui e derreter esse chocolate. Deixar esse chocolate bem cremosinho. Se a gente precisar, a gente leva mais um pouquinho e aquece no micro-ondas ali rapidinho. Pronto, gente! Levei mais um pouquinho ali no micro-ondas. Só cuidado aí pra não tá queimando o chocolate. Olha que for no micro-ondas mais um pouquinho pra aquecer. Tá vendo a textura? Ficou bem cremoso o chocolate. Pra gente poder tá modelando ali em cima do nosso bolo, do nosso brownie. Chocolate e banana. Olha aqui, eu tô utilizando essa minha lua de confeiteiro, mas se você não tiver um saquinho mesmo, você pode colocar ali dentro e cortar a pontinha de um dos cantos, bem pequenininha ali, pra poder tá fazendo aqui igual eu vou fazer agora. Vou colocar na minha lua, então, vou virar ela aqui pra tá colocando. Prontinho, gente! Já tá preparadinho aqui agora. Vamos colocar, então, o chocolate aqui, ó. Prontinho, gente! Olha só o resultado final que deu essa nossa receita desse nosso bolo sem açúcar, sem farinha, sem óleo. É tipo um brownie, gente, maravilhoso, com essa castanha em cima, essas nozes, ficou maravilhoso. Esse chocolate meio amargo tá dando um sabor, aquele toque do doce que faltou. Eu achei, assim, que ficou lindo, bem fácil de desenformar que ele ficou ali. E como eu coloquei naquela assadeira antiaderente, eu não precisei untar. Se caso você for utilizar alguma outra, uma de vidro, você unta ali, coloca ou margarina, ou manteiga ou margarina, que vai dar super certo. Então eu vou cortar um pedaço aqui pra gente poder tá vendo como que ele fica por dentro. Olha só, gente! O interior dele, como que fica desse bolinho. Ele fica super molhadinho. Olha que delícia! Dá pra ver a bananinha ali no meio, ele todo envolto com chocolate e a cobertura. Espetacular, né? Olha que delícia! Gente, isso daqui pra fazer como um pré-treino, é um pré-treino completo. E sem o açúcar, né, gente? Que a gente não quer engordar. E sempre que a gente procura uma receita fit, essa daqui é completinha. Deliciosa mesmo, com café. já mata qualquer vontade aí de estar comendo um docinho e fica perfeito, sustenta, porque ela tem a variação nutricional dela muito boa aí dentro. Então, gente, esse foi o resultado final aí da nossa receita, do nosso brownie de chocolate super fit. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Quem gostou, gente, deixa um like, comenta aqui embaixo, quem fizer, que vai ficar um show essa receita aí na casa de vocês. Tá bom, Tom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!